Oi gente, tudo bom com vocês? Então, comunidade LGBT, quem que a gente vai estar cancelando hoje, hein? Sua pergunta familiar já tá se perguntando qual famoso que deu algum close errado por aí agora? Pois é, não à toa a cultura do cancelamento foi eleita a expressão do ano de 2019 pelo renomado dicionário McQuire, que faz anualmente o ranking das palavras e expressões que moldaram a sociedade ao longo do ano. E hoje em dia parece que todo mundo pode ser cancelado a qualquer momento. Celebridades, influenciadores digitais, basta ter um mínimo de projeção e ser humano, ou seja, estar sujeito a errar, que você pode ser cancelado a qualquer momento. Inclusive, foi só eu postar essa pergunta no Twitter que choveu respostas de mais de 1600 likes num único post e tinha todo tipo de gente sendo indicada, que você pode imaginar nas respostas. Tinha gente com quem eu até concordava com o tal do cancelamento e gente que eu dizia peraí, calma, o que essa pessoa fez? E vou ser bem honesto aqui com vocês, antes de fazer esse vídeo que você tá assistindo agora, eu pensei em fazer um vídeo sobre os cancelados de 2019. Mas aí, lendo as respostas daquele tweet, refletindo um pouquinho sobre esse assunto, eu me perguntei, mas quem que tem que ser cancelado afinal? Será mesmo que todo mundo merece esse cancelamento? Qual o objetivo de tanto cancelamento? Ou será que a gente tá ficando doido e saindo cancelando todo mundo? Ou será que também o cancelamento não tem laço ou utilidade? Pra ter noção, até o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, falou recentemente sobre a cultura do cancelamento num encontro com jovens. Esse ideia de purity e que você não é comprometido e que você é sempre politicamente louco e tudo isso, você deveria chegar sobre isso rapidamente. O mundo é ruim, há ambiguitos. As pessoas que fazem algo muito bom, têm problemas. As pessoas que você está lutando, podem amar seus filhos. Um danger que eu vejo com jovens... Eu percebo que almoço as pessoas que eu vejo uma sensação, agora, que eu vejo uma sensação agora, em torno de pessoas, e isto é accelerado pela social media, este entering o sentido de que se transforma corretudo, o maneira que em fazer uma mudança é marTechuda, é ser ao ser julgad�ado como possível sobre outras pessoas. Como se eu tinta ou hashtag, como se você não fez algo errado, ou usou o mesmo jeito de vergonhar, E é o que eu quero discutir nesse vídeo com vocês. Vão comentando aqui embaixo o que vocês acham, e quem não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações, ou você também tá cancelado por mim. Brincadeira. Bom, antes de tudo é bom lembrar o contexto histórico, embora essa expressão cultura do cancelamento seja algo atual, esse ato de cancelar alguém vem desde sempre na história da humanidade. Bruxas eram canceladas pela igreja na Idade Média, que também cancelavam os canhotos, os ruivos, e naquela época você não ficava queimado na internet, você era literalmente queimado na fogueira. A diversão do povo na época dos romanos era ver gente sendo devorada por leões em arenas, ali podia ter um inocente sendo julgado de maneira errada, ou até um cara que fez alguma coisa errada, condenável, não importa, ele tava ali exposto a todos, sendo julgado e xingado pela multidão sem perdão. Ah, mas quem fez alguma coisa errada tem que pagar por isso. Concordo que cada um deva ser responsabilizado pelos seus erros, mas de maneira justa e humana. E nem sempre a pessoa errou. Quer o maior exemplo? Jesus foi cancelado pelo povo do seu tempo, foi literalmente crucificado. Hoje em dia só mudou a plataforma e o fato disso é digital, felizmente, né? Mas muitas pessoas fazem isso com as outras na internet, crucificam. Com a invenção da internet, inclusive, muitas minorias ganharam voz e isso foi maravilhoso. Com isso, comentários e atitudes racistas, homofóbicas, machistas, preconceituosas, que eram vistas como normais e aceitos antigamente, começaram a ser denunciados e questionados. E as minorias conseguiram o que antes não conseguiam, se juntar e ser ouvido. O que muita gente acha que é mimimi, chatice, politicamente correto, é só o recado de um tempo novo em que comportamentos e observações que diminuam outras existências, que preguem desigualdade, que julguem alguém como inferior ou errado só pela sua raça, idade, gênero, orientação sexual, não é algo que vai mais ser tolerado, felizmente. E não vai mesmo, porque não tem como a gente LGBT voltar pro armário, não tem como mulher voltar a se limitar ao fogão ou negro voltar pra senzala, simples assim. Ao mesmo tempo, com a internet, nunca foi tão fácil a gente criticar e expor os erros de alguém. Mesmo que seja um poderoso, famoso, que antes estaria completamente blindado, nunca foi tão possível se organizar pra protestar, expor opiniões. A princípio, tudo isso foi maravilhoso, eu falo não só de direitos LGBTs que foram conquistados com isso, mas também movimentos como o Me Too, que trouxe à tona questões de assédio e machismo, muito comuns entre mulheres que passavam caladas, tudo isso, questões de racismo que passavam desapercebidas, muito legal até aqui. E muita gente que foi cancelada nesses momentos realmente mereceu ser cancelada e ajudou a sociedade a mudar, refletir sobre seus conceitos, evoluir através das consequências de tudo isso. Mas a gente parece que chegou num momento em que parece que essa cultura do cancelamento se banalizou e fugiu de controle em algumas situações. Um momento em que a gente deixou de entender o verdadeiro objetivo do cancelamento, que seria vamos educar e melhorar alguém que errou, e a gente passou a agir tipo, vamos jogar pedra e acabar com aquela pessoa sem nenhum respeito, dignidade, e pior, sem nenhuma chance dela se redimir e melhorar. Com a internet, isso vira uma isacração pública da pessoa. Todo mundo fica cheio de ódio, despeja esse ódio na pessoa, e muitas vezes esquece de argumentos, de educação, de também ouvir o outro lado e tentar ensinar essa pessoa, e muitas vezes um pedido de desculpa sincero também não é suficiente pra que essa pessoa possa ser perdoada e tenha sua redenção aceita. Essa pessoa fica cancelada e nunca mais a gente vai deixar de citar seu erro. Tá certo que tem gente que erra e aprende, mas também tem gente que erra e insiste no erro. Mas a cultura do cancelamento pra ser minimamente efetiva, benéfica nesses casos de gente que realmente parece que não quer evoluir, devia se limitar a deixar claro qual foi o erro daquela pessoa e beleza, expõe, argumenta, ensina a sociedade como que é o certo e o errado na hora de agir, mas muita gente nessa onda de ódio coletivo vai muito além e muitas vezes acaba fazendo até pior do que aquela pessoa que de fato errou fez primeiramente. xinga gratuitamente, ofende a família, deseja até a morte, fala dos filhos, enfim. Isso por acaso significa que é pra passar o pano em racismo, homofobia, misoginia, machismo, político homofóbico, qualquer crime de discriminação? NÃO! Óbvio que não. Nunca. O mundo está evoluindo e é por aí que a gente vai. Mas seria legal, ao mesmo tempo, a gente entender que também somos humanos e erramos, que o mundo e seus conceitos estão constantemente evoluindo, que existe presunção de inocência antes de qualquer julgamento e que nem todas as pessoas evoluem ao mesmo tempo. Tem que saber separar os casos e a gravidade de cada um e não generalizar, como eu vejo muitas vezes a gente, e eu me incluo nisso, fazendo. Devolver ódio com ódio é muito fácil, né? Quando a gente é desrespeitado, caluniado, julgado de maneira errada, quando a gente tem a nossa existência desrespeitada, invalidada. Dá raiva mesmo, né? Quando você vê um homofóbico, quando você vê um LGBT mesmo desvalorizando uma luta da qual ele usufrui dos benefícios hoje em dia, sem ter a mínima noção histórica, consciência de classe, sofrendo preconceito, muitas vezes sendo mais preconceituoso ainda. Complicado, né? Mas exige paciência de quem já atingiu alguns graus de evolução. A gente tem que lembrar, e haja evolução pra isso, que nosso intuito é fazer com que aquela pessoa aprenda, evolua, pra que ela seja descancelada futuramente. Se ela não quiser aprender, problema dela, a vida ensina e a gente toca a nossa pra frente, a sociedade evolui e ela que fique pra trás. Óbvio, se for um caso grave, claro, a gente age até legalmente que seja, racismo, LGBTfobia, discriminação é crime, vale lembrar. Muitas vezes a justiça é um meio de se conseguir algo efetivamente muito mais eficaz do que essa cultura tóxica de ficar meramente cancelando as pessoas na internet. Que muitas vezes não dá em nada, né? Fora que nessas a gente acaba cancelando tanta gente, mas tanta gente que cancelamento tá virando uma piada. Nesse ano de 2019 a gente cancelou desde quem realmente cometeu algo grave, até criminoso, até quem deu um close errado ali por ignorância. E eu falo por mim também, certamente também me envolvi muitas vezes nessas tretas corrente de ódio, né, que a gente acaba se deixando levar e ataca uma pessoa. Nessas a gente acaba colocando no mesmo balaio quem prolifera discurso de ódio e às vezes quem é só ignorante ou tem uma opinião ali meio errada, enfim. Vamos ter cuidado com isso então. Em 2020 então, fica aqui o meu desejo pra mim e pra nós todos como LGBTs. Bora evoluir esse conceito de cancelamento? Acho que até o nome dessa palavra, né, você cancelar, você cancela um cartão de crédito, uma TV a cabo, um serviço, né, um objeto. Você não pode cancelar um ser humano. A gente não quer acabar com ninguém. A gente quer que as pessoas melhorem, que a sociedade evolua. Então não existe cancelar, na verdade. Qual seria o nome melhor pra isso? Sugere aqui embaixo nos comentários. Sei lá, tem que ser tipo uma quarentena, um afastamento temporário, um cantinho da disciplina da Supernanny, né, uma rehab, enfim, pra pessoa voltar melhor daquele lugar. E falando nisso, e até me abrindo pessoalmente, eu mesmo cancelei algumas pessoas nesse ano. Eu tinha comentado nos meus stories, por exemplo, até gente da minha família com quem eu tinha me desentendido, bloqueei, decidi recentemente retomar o contato, me reconectar. Porque no final das contas, é bem melhor largar a razão, né, largar um pouquinho o orgulho de lado. E nesse fim de ano, que foi um ano turbulento, né, 2019, cheio de bloques, cancelamentos, a Natura convidou em sua nova campanha Fala Coração, de fim de ano agora, a gente pra deixar o coração falar, pra se reconectar com quem importa, com quem deixou de falar esse ano. Você, bloqueou alguém nas suas redes sociais? Me responde aqui embaixo. Tá aí o Natal, né, melhor época do ano pra gente exercitar o perdão, o amor ao próximo, se ligar novamente, fica o convite pra todo mundo. Recebi aqui então alguns mimos da Natura, olha só. Eu vou presentear nesse Natal uma pessoa que eu tinha cortado o contato, né, felizmente a gente se reconectou recentemente, minha tia, né. Olha só, eu vou dar pra ela de Natal esse kit que é o Iliar Clássico da Natura. É um kit que traz del perfume intenso, sofisticado e vem com um óleo exclusivo que hidrata por até 24 horas, dá uma olhadinha aqui. Pra tia Ana, que foi uma pessoa muito importante esse ano, eu também vou dar esse kit que eu fiquei apaixonado, ela foi muito importante, deu muita força pra mim, num momento bem difícil que foi a passagem da minha mãe esse ano. Achei a caixa super elegante, achei que combina com ela, gostei muito. E pra Aline, que é uma amiga que trabalhou comigo esse ano todo, foi muito importante mesmo, ela vai ficar com esse terceiro kit miniaturas de humor feminino, que eu achei que combina com ela porque é super divertido, jovem, vendo essas embalagens, olha, fofas, com várias fragrâncias, pra você poder variar, não enjoar. E vocês, já pararam pra pensar na listinha de presente de Natal esse ano? A Natura tem mais de 80 opções de presentes pra você escolher. Dá pra comprar através de uma consultora Natura que você conheça, pelo site da Natura, ou na loja mais próxima. Vou deixar na descrição desse vídeo o site, pra quem tiver pesquisando presente de Natal e quiser dar uma olhadinha, passa lá, é só clicar aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente! Que em 2020 a gente consiga evoluir desse conceito de cancelamento pra algo melhor, né? A gente já separou, bloqueou, cancelou demais esse ano, né? Cansa! E não vai dar pra gente evoluir muito se não se juntar de novo, de algum modo. Vocês não acham? Me conta aqui embaixo. Mas se não concordar comigo, calma, não precisa me cancelar. E se não for inscrito no canal, não esquece, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. E é isso, gente! Beijo e até o próximo vídeo!